Dá um recadinho da Prosper Connect aqui. Prosper Connect, novo parceiro do programa Piracicaba agora. Atenção aposentado, pensionista, funcionário público municipal e estadual federal. Chegou o momento, você tá precisando de dinheiro, não é? Ai, né, eu preciso fazer aquela reforma, gente. Ai, tô precisando de um dinheiro pra fazer a reforma. Eu tô precisando de um dinheiro pra fazer, por exemplo, um implante dentário. Tô precisando. Está precisando de dinheiro? Pra uma cirurgia de catarata, um implante dentário, um aparelho auditivo, uma bariátrica, por exemplo. Ou pra qualquer outra necessidade para a sua saúde. Não deixe pra depois. Estou falando aqui da Prosper Connect. Gente, faça sua consulta. Olha só que legal, são mais de 20 bancos e financeiras em um só lugar. As melhores taxas de juros do mercado. Ligue e faça sua consulta. Créditos em até 72 parcelas. Atendimento a domicílio. O representante vai até a sua casa, colher a assinatura do contrato e pegar as cópias dos documentos. Quer fazer, por exemplo, presta atenção, vem comigo aqui, ó. Você quer fazer uma reforma? Olha lá, olha que legal. Esse aqui é o Lucas. O Lucas tá pensando ali assim, ó. Puxa, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma reforma em casa. Eu preciso fazer, de repente, uma viagem. Eu preciso trocar de carro. Eu trabalho com meu carro, meu carro já tá numa pinda aí, bá. Eu tenho que trocar de carro. Só que eu não tenho dinheiro agora. O que eu faço? Entre em contato com a Prosper Connect. Gente, quer fazer uma consulta? Sem compromisso, hein? Fazer uma consulta pra saber os valores? Quanto que eu vou pagar? Quais são as taxas? O pessoal tá agora esperando a sua ligação. Ô Neto, eu sou aposentado, eu também consigo? Consegue. Eu sou pensionista, eu consigo? Consegue. Eu sou funcionário público, estadual, municipal, federal. Eu consigo? Consegue. Faça uma consulta, pegue o seu CPF, liga lá. O pessoal vai estar do outro lado pra atender o senhor e a senhora. Fala assim, ó, tô precisando aí, tô precisando aí de um valor. 10 mil, 5 mil, 3 mil, 15 mil. Qual que é o valor que o senhor precisa pra realizar aquilo que o senhor está necessitando? Ah, eu preciso viajar. Eu preciso comprar um carro agora. Preciso trocar, eu uso ele pra trabalhar. Então, o momento é agora. Liga lá, 0800 799 99 06 0800 799 99 06 Prosper Connect. Gente, são vários bancos, são várias financiadoras. A menor taxa eles vão encontrar pra você. Faça uma consulta sem compromisso. CPF na mão, ligou lá. Eu quero o valor X. Quanto que fica? Quanto que eu vou pagar? Vai valer a pena, viu? O momento é agora. Você quer inovar? Você quer crescer? Você quer aumentar aí um quarto? Você quer reformar o quarto do bebê que tá chegando? Precisa de dinheiro? Tá aqui, ó. Prosper Connect, 0800 799 99 06. É a sua oportunidade. Júri, os pequenininhos, entre em contato, tire todas as suas dúvidas. Tire todas as suas dúvidas, ok? Veja quanto vai ficar a parcela. Tudo certinho. O pessoal, a equipe da Prosper Connect está lá pra atender o senhor e a senhora. 0800 799 99 06. Prosper Connect. Tire todas as suas dúvidas. Tire todas as suas dúvidas. Tire todas as suas dúvidas. Tire todas as suas dúvidas.